Música Bom, meu nome é Victor Gonzales, eu sou formado em letras, sou tradutor, né? E eu tenho três blogs, sou editor dos três blogs, que são o Heraldo de la Traducción, que fala sobre tradução, a BGL Translation, que é um empreendimento sobre traduções e publicações, e Ecos Latinos. Ecos Latinos é um projeto de literatura que nasce junto com três amigos, o Edgar, a Patrícia e o Alexandre. Foram saraus, encontros de literatura latino-americana, focados em quatro países, que são Peru, Bolívia, Paraguai e Equador, que são os países que têm uma maior incidência de imigrantes latino-americanos aqui em São Paulo. E nossa ideia era mostrar um pouco isso, né? Porque essas comunidades, de certa forma, acabam sofrendo preconceitos, né? Principalmente a comunidade boliviana. Então, nossa ideia era mostrar um outro lado desses países, né? Que é muito desconhecido aqui em São Paulo, que é a literatura. E a literatura, sendo uma extensão da realidade, ela mostra um pouco a cultura desses povos, né? Foi assim que a gente decidiu, né? Para poder fazer uma, entre aspas, uma luta contra o preconceito, e, ao mesmo tempo, fortalecer os imigrantes que moram aqui, fortalecer a identidade deles, né? Através da literatura. E a gente pensou que, como uma forma de registro desse projeto, que foi um projeto através do VAI, né? Ele nasceu através do VAI. Como resultado, seria um livro, um livro de poemas, tanto de escritores e poetas dos países, né? Que a gente trabalha, como de imigrantes dessas nacionalidades que aqui moram. E, óbvio, brasileiros também, né? São brasileiros que têm uma certa familiaridade com, tanto com a imigração ou com a América Latina mesmo, né? Como um todo. E, como resultado, nasceu esse livro, que se chama Daqui, Dali, que é uma coletânea de poemas latino-americanos, onde participam diversos autores, que estiveram abertos a mostrar que elas estão preocupadas com essa... Essa preocupação também é nossa de mostrar a literatura latino-americana no Brasil, que a gente sente muita falta, né? Que a gente encontra aqui, a gente se vê agora há pouco numa libraria, a gente encontra muita literatura renomada, né? A gente encontra o Vargas Llosa, Isabela Ginde, a gente encontra Garcia Marques, né? Ou até o Bolanho, enfim. Mas são coisas muito poucas que encontram. Eu acho que o Brasil precisa ter um olhar mais amplo dessa literatura latino-americana, que é muito rica, né? E também existe essa necessidade de levar a literatura brasileira, né? Por isso que a gente incluiu poetas brasileiros, para a América Latina. Eu falo de levar porque a gente já está com uma proposta de... Assim como a gente distribuiu nas bibliotecas públicas de São Paulo, a gente fazer também distribuir nas bibliotecas públicas de Lima, né? E até a gente está tendo a possibilidade de a gente fazer um outro lançamento lá, em espanhol. A gente fez uma tiragem de 100 livros, mas a gente está acrescentando mais uma poeta e vamos ter uma nova tiragem de 500 unidades. A nossa ideia é divulgar... A gente não está vendendo livro, a gente distribuiu e a gente distribuiu para 53 bibliotecas públicas que tem na cidade de São Paulo, através da Secretaria de Cultura. Então tem esse registro. E também a gente fez um vídeo de todos os nossos encontros, né? Que vai ser também mostrado no dia do lançamento. Eu acho que existe um dos grandes impedimentos dessa comunicação do Brasil com outros países é a língua. Tanto que, por exemplo, quando eu estou no Peru, eu sei o que está acontecendo em Costa Rica, em Panamá, no México, né? Num jornal qualquer que eu ouço durante o dia, eu vou ficar sabendo do que está acontecendo na América Latina, né? E também no Brasil um pouco. Mas já no Brasil não acontece isso. Porque o Brasil é um país quase continental. Então, é... E o Brasil, quando, por exemplo, mostra as notícias, você escuta... Notícias do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. E o Brasil se fecha, de certa forma, com a América Latina. Que eu acho que é um grande erro, porque o Brasil é uma potência. O que cria o preconceito é o desconhecimento. A gente estranha tudo que é diferente, né? E, às vezes, a gente fica um pouco limitado. Eu acho que é importante fomentar a cultura. Procurar essas trocas culturais, né? Tanto da literatura, de arte, com outros países. Tentar buscar essa troca. E ter um olhar mais amplo. Por exemplo, o inglês a gente tem nas escolas há muito tempo. O espanhol tem agora em algumas escolas. Mas a gente se limita na questão gramatical, ortográfica. Só que quando você está aprendendo uma língua, você está aprendendo uma cultura. E, através da própria cultura, você pode aprender a língua. Então, são coisas que andam juntas, né? Muitas vezes, na escola pública, nas outras escolas, onde o ensino de língua espanhola é apresentado, você percebe que é uma coisa um pouco limitada, né? Uma coisa muito instrumental. E falta esse enriquecimento, esse cuidado, né? Com a língua. Eu acho que pode ser isso. Seriam pontos e fazer trabalhos. Tanto como livro, enfim, trocas, encontros. Buscar uma comunhão de culturas, né?